Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas. Senhor presidente, hoje na nossa cidade e na nossa assembleia contamos com a presença de uma comitiva de pessoas que vieram de Imperatriz para acompanhar o julgamento amanhã de uma ação que tramita contra a empresa VBL, empresa de transporte da cidade de Imperatriz, que presta um péssimo serviço naquela cidade, naquela região. A juíza, em primeiro grau, deu contrário à empresa e uma liminar no Tribunal de Justiça derrubou a liminar, derrubou a decisão proferida em primeiro grau e o pleno do tribunal irá apreciar provavelmente amanhã os julgamentos sobre a rescisão ou não deste contrato com a VBL. Há uma comitiva de pessoas que vieram, que veio para acompanhar isso, inclusive o vereador Marco Aurélio, vereador do PCdoB da cidade de Imperatriz, que nos prestigia agora na tribuna, e todos para fazer uma grande mobilização, ecoando o que está nas ruas de Imperatriz, como já foi bem tratado aqui pelo deputado Bira do Pinaré nessa tribuna. Permitam-me, senhor presidente, ler uma carta destinada a toda a comunidade maranhense, toda a sociedade maranhense em relação a isso. Fora a VBL, desde 2012 se arrastam intensas cobranças à empresa Aviação Branca do Leste, responsável por 70% das linhas de transporte público de Imperatriz. A VBL quebrou o contrato firmado com a Prefeitura ao descumprir boa parte das cláusulas deste e demonstrou ter uma preocupante influência ao conseguir se manter em circulação, mesmo com manifestações contrárias dos poderes executivo, legislativo, judiciário e principalmente do povo. Reparem, senhoras e senhores deputados, que neste momento deixamos de lado qualquer querelas eleitorais. Neste momento converge pela unidade, tanto o prefeito Sebastião Madeira, quanto a maioria da Câmara dos Vereadores, se não a unanimidade da Câmara de Vereadores de Imperatriz, Ministério Público, Judiciário no primeiro grau e principalmente o povo da cidade de Imperatriz. Em janeiro, a Prefeitura deu o primeiro prazo para que a firma respondesse pelas suas irregularidades. A VBL foi inadimplente com este e com todos os outros prazos determinados. Com o evidente descumprimento das cláusulas dos contratos, que seria de 20 anos, se iniciou um movimento nas redes sociais, liderado por estudantes secundaristas e universitários, intitulado Fora VBL. Em fevereiro, Fora VBL já havia ganhado bastante força e a Câmara Municipal de Imperatriz convocou uma audiência pública para debater o transporte público. Na ocasião, foram convocados representantes do governo municipal e da empresa. Numa tentativa de boicote, a VBL fez com que os seus funcionários lotassem o plenário Léo Franklin. Temerosos por seus empregos e pela sua integridade, os trabalhadores tiveram que defender um patrão que não respeita as causas dos trabalhistas, obrigando ao acúmulo de funções, não disponibilizando horários e locais adequados para alimentações, entre tantos outros pontos. Em março, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público deram início a uma operação para apreender os ônibus irregulares, e são muitos. As principais irregularidades observadas foram a má conservação dos veículos e falta de documentação, a fiscalização resultou num inquérito instaurado pelo Ministério Público, fruto de constantes denúncias feitas à promotoria do consumidor e que teve de imediato apoio popular. Com essas ações, o Fórum AVBL organizou dois apitaços, reunindo centenas de pessoas. A cobrança aumentou também sobre a Prefeitura, que se manteve inértil por um bom tempo em relação ao não cumprimento dos limites de reajuste de conduto por parte da empresa. Agradecemos a presença dos representantes da cidade de Imperatriz, que vieram para acompanhar a sessão e o julgamento amanhã no Tribunal de Justiça. Nas redes sociais foram relatados vários incidentes, comprovados por fotos e vídeos, onde ônibus eram empurrados pelos passageiros, tinham abertura no chão e até mesmo princípio de incêndio. A oposição paustou constantemente o assunto na Câmara Municipal e se reuniu por diversas vezes com o promotor de justiça e defesa do consumidor, Sandro Bíscaro. Além de todos os descasos já apresentados, a AVBL aumentou de R$ 3,50 para R$ 5,00 o preço da passagem para Vila Conceição, povoado localizado na BR-010, sem que o repasso fosse aprovado na Câmara Municipal ou que a Prefeitura fosse sequer comunicada. Dia 15 de maio, 40 ônibus já haviam sido apreendidos. Ainda assim, Mário Elísio, diretor da AVBL, afirmou em entrevista coletiva ser injusto pagar multas pelas irregularidades observadas nos veículos e disse que pretendia discutir o aumento da tarifa para R$ 3,00. As mobilizações nacionais aumentaram o número de pessoas também nas ruas de Imperatriz e o prefeito Sebastião Madeira se viu pressionado a sentar com os manifestantes, pedindo mais um prazo até o dia 10 de julho para dar uma resposta definitiva à sociedade. Enquanto isso, o Ministério Público do Estado, para completar, seu presidente, ingressou ainda em junho com uma ação civil pública na vara da Fazenda Pública da Comarca de Imperatriz, pedindo o afastamento imediato da VBL. De acordo com a ação, a empresa deve cerca de R$ 500 mil de FGTS e R$ 71 milhões de dano moral coletivo ao Ministério Público do Trabalho e Emprego. Foi apontado ainda o descumprimento de 13 cláusulas do contrato de concessão. A juíza da vara da Fazenda Pública, de Imperatriz, Ana Lucrece Sodré Reis, acatou o pedido de eliminado do Ministério Público e suspendeu a execução do contrato. De acordo com a decisão, a empresa é inidônea para participar de licitação e a Prefeitura tinha o prazo de 10 dias para substituí-la e abrir um novo processo licitatório sob multa diária de R$ 100 mil. O Tribunal de Justiça do Maranhão, no entanto, concedeu eliminar para que a empresa continuasse funcionando normalmente, mesmo com a maior parte da sua frota de forma irregular. A rescisão do contrato foi, de fato, anunciada pelo Prefeito, graças às manifestações populares, à pressão do Ministério Público, dos parlamentares de oposição. E, novamente, o Tribunal de Justiça defendeu a VBL ao negar o mandato de segurança despertado pela Prefeitura e manteve o contrato. As decisões do Tribunal de Justiça manifestadas pelos embargadores em favor da VBL alarmam a população de Imperatriz e da região. Os recursos do Ministério Público e da Prefeitura e de Imperatriz devem ser julgados na tarde da próxima quarta-feira. Daí a necessidade de uma grande mobilização popular e política para que o contrato que vem sendo descumprido não possa continuar prejudicando a maioria da população. Já está mais que claro, pelas inúmeras manifestações das ruas, denúncias e pelas péssimas condições de estar em circulação sem colocar em risco a vida dos passageiros e motoristas, que Imperatriz não aceita mais essa empresa como prestadora de serviço público. O contrato é para ser cumprido, mas é para ser cumprido dos dois lados, especialmente por quem oferece serviço público. Nós, cidadãos imperatrizenses, que dependemos do transporte público para o cumprimento do nosso direito de ir e vir, garantido pela Constituição Federal, exigimos um julgamento justo que favoreça aquele que até agora foi o mais prejudicado pela aviação branca do leste, o povo daquela região. Feito o registro, seu presidente.